É importante para mim estar trabalhando porque eu sei que eu estou me sentindo prestativo, estou mostrando o meu serviço. Esse emprego me proporcionou várias mudanças na minha vida. Eu consegui comprar meu carro, casei com a minha namorada. Estou dando orgulho para a minha família. Hoje eu sou um trabalhador feliz e realizado. Meu nome é Carlos Eduardo Silva da Luz, tenho 17 anos, moro na Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre. Meu nome é Jordan de Souza e em 20 anos sou morador da Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre. Em 2017 eu entrei no Centro da Juventude e comecei a participar das oficinas de inglês, capoeira, desbravão no mundo, dança, teatro e várias outras. Comecei a fazer curso de inglês, futsal, vôlei e fotografia. Isso mudou minha vida de certa forma porque eu aprendi a ter responsabilidades comigo mesmo, com a minha família, saber tratar os outros como um ser humano. O Centro da Juventude me proporcionou uma experiência de trabalho aqui no hospital como jovem aprendiz e hoje eu sou funcionário do hospital. Hoje eu faço parte do jovem aprendiz, trabalho no Instituto de Cardiologia, sou auxiliar administrativo, organizo prateleiras, entrego materiais. Trabalho no refeitório, reponho ao buffet e reponho os alimentos também. No tempo que me sobra eu vou ajudar os cozinheiros a cortar alguma coisa, ajudar eles no preparo do alimento. Eu me sinto muito grato pela oportunidade que eu ganhei. Vou agarrar ela até o fim. Me sinto feliz de trabalhar aqui, ter essa chance de ser efetivado. Eu me sinto muito orgulhoso de mim mesmo porque eu sei que eu estou podendo passar dos meus limites. Ir para frente, eu posso me sentir um trabalhador. Hoje eu sou um trabalhador. Feliz.